Melhor pro Tatinho, levou a melhor no Douglas. Martins, bola pro Daniel japonês, a recuperação do campo moral. Que roubada do Tatinho lá dentro! Gol do Corinthians! Tatinho! O primeiro gol da Liga 23 é dele, que roubada de bola! E aí será que foi sem querer? Roubada de bola não, ele foi lá e vlau, tomou e agora? Bateu escorregando, mas tirou do goleiro. O gol não é feio não, cara, feio é não fazer gol. Tatinho! Marca o primeiro dele, o primeiro do Corinthians, o primeiro da Liga. Assina que o gol é seu! Domina Campo Mourão, 11h40 pra terminar o jogo. Olha o Tom. No meio do caminho, pegou o Levi, já toca e toca no vazio. Boa bola, vem o Corinthians. Cheguinha! Golaço! Gol do Corinthians! E gol, futebol de salão. Aquele foguete no trinco na cara do goleiro. Tiaguinho! Amplia pro Corinthians! Amplia pro Timão! Amplia pro atual campeão do Brasil! Tiaguinho, 45, assina, meu garoto. Assina que o gol é seu! Que golaço, hein? Bateu no jogador do Corinthians, saiu o lateral carneirão. Quadro ofensivo, a Salsales já tocou na meia, voltou pro Tom. 2,50 no relógio, achou o fundo do quadro, topo, topo, alto! Gol do Carneirão! E mais bonito que o gol foi a assistência. Tá de brincadeira! Botou como quis. Só o Salsales! Olha isso, Brasil! O futsal é incrível, né? Vira só o gol que é bonito. Olha essa assistência, meu. Tá louco! Que isso, cara! Marcelo Rodrigues diminui, Douglas, assina que o gol é seu! Jogada toda muito bonita, né? O passo em profundidade também. Vai chegando pro Caio. Brigou o Lucas Martins. Bate o Davis lá dentro! Gol! Do Corinthians! Não poderia ficar sem o dele. Do baixinho, bom de bola! Começando o 23. Como terminou o 22! Resolvendo! Jogando a bola pro gol! Davis! O baixinho, bom de bola, marca o primeiro dele na liga! Agora, Corinthians 3! Campo Mourão, um assina Davis, que o gol é seu! 24 segundos pra terminar. Vai arriscar de longe, o gol tá aberto! O gol tá aberto! Lá dentro! Gol! Lá dentro do Corinthians! Lucas Martins! Lá de trás, com o gol aberto, goleiro Linha! Arriscou o Campo Mourão! E o Corinthians aplica uma goleada na abertura da Liga Nacional. Chega ao quarto gol, o Timão! Corinthians 4! Campo Mourão, um! Assina, Lucas! Assina que o gol é seu! Só que o gol Wit a tirar a rosa dos scaredos e ilha chegou?